Triatleta Luísa Batista é atropelada e está internada em estado grave. Durante a manhã deste sábado, dia 23, a triatleta Luísa Batista, de 29 anos, foi vítima de um atropelamento enquanto realizava seu treino na estrada municipal Abel Terruge, a SCA 329, entre os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Luísa foi internada em estado grave na Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo. O local em que o acidente aconteceu costuma ser usado para treinos de ciclismo por ser vazio. A triatleta sofreu fraturas na costela, pneu motórax, clavícula e perna e traumatismo craniano. De acordo com a equipe do SESI e São Carlos, o motorista da moto fugiu sem prestar socorros. O boletim de ocorrência aponta que o motociclista não é habilitado e o caso foi registrado como lesão corporal culposa. Luísa Batista é natural da cidade de Araras, no interior paulista, e foi campeã no individual e na categoria mista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Luísa também representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A triatleta é prata em 2018 e bronze em 2017 em duas etapas da Copa do Mundo de triatlo. Nota do SESI e São Carlos Informamos que a atleta de triatlon, Luísa Batista, da equipe do SESI e São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, dia 23 de dezembro, numa estrada do distrito de Santa Eutóxia. Com informações atualizadas, segundo a perícia policial, foi constatado no momento do acidente o envolvimento de uma moto que se chocou com a bicicleta. Luísa segue internada na Santa Casa de São Carlos. O SESI e São Carlos está prestando toda a assistência à atleta e sua família. Nota do Comitê Olímpico do Brasil O Comitê Olímpico do Brasil deseja total recuperação a triatleta Luísa Batista, campeã pan-americana em Lima, em 2019, e atleta olímpica em Tóquio, 2020, após grave acidente, na manhã deste sábado, dia 23. Força, Luísa! Estamos com você!